Música Aspiram, avição, pira pra mim Quem não morre, vem o gênero e não pereza Quem não morre, vem o gênero e não pereza Vira quando a gente chega na patada Tá favorando nada do que nada depar Há sim, Rarita, FN FN do seu gênero Aspiram, viram Voga a mãozinha pra cima, Tula Vai, Gustavo, hein? Vamos pro céu Digo o batu da minha batalha Vai, vai Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 Tchau.